Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 trazendo para você todas as novidades do Ultimate Team além, é claro, do resumo da nossa conta rumo ao time dos sonhos. E como grande destaque desse vídeo, eu vou te mostrar como nessa semana nós lucramos mais de 5 milhões de coins fazendo trade. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e, mano, se você gostar do nosso conteúdo, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais. Como eu sempre digo, o like é o reconhecimento do nosso trabalho e está sempre nos incentivando a continuar, beleza? Então, sem enrolação, deixa eu mostrar para você o que nós estamos vendendo e, principalmente, a precificação. Definitivamente, eu não tinha outra carta para vender a não ser o Pise e o João Moutinho. De overal 84 e de todos os outros overais também, tá? Eu não tinha outra carta. Eu investi cerca de 1 milhão de coins nessas duas cartas. Só, mano, não investi em absolutamente mais nada. O meu objetivo era vender essas cartas no dia de amanhã, no dia domingo. Por quê? Muita gente fazendo a garantia ali de garantia informe e a tendência do preço é ir subindo e chega no ápice, geralmente, no domingo. Porque tem muita gente em casa, etc e tal. E a minha meta era vender essa carta do João Moutinho e do Pise aproximadamente por 7 mil, né? Como a gente viu ali e eu apertei o botão errado, aí você volta o vídeo um pouquinho, meu Deus, que merda que eu fiz. O João Moutinho eu cheguei a vender por 8 mil e o Pise eu vendi por 7 mil, tá? Sendo que a esmagadora maioria deles eu vendi por 7 mil. Comprei caro, comprei caro, porque eu comprei no dia que vazou o código da garantia informe, então eu paguei de 3,5 até 4 mil coins. Então, assim, não foi um lucro absurdo. Mas, mas, eu sabia que alguns DMEs que viriam poderiam dar uma boa valorizada e chegando ali no ápice no dia domingo. Aconteceu antes do que eu imaginava, né? Aconteceu aí na sexta-feira e eu fiquei a sexta-feira na rua, porém, o tempo todo ali tentando, trabalhando, na verdade, pra poder vender essas cartas. Se você olhar no vídeo de ontem, eu tinha, acho que, 447 mil coins. Hoje nós temos 1 milhão e 776 mil coins. E ainda tem bastante coisa pra poder vender aqui, bastante coisa pra poder vender, olha. Bastante coisa mesmo, que eu acredito que até amanhã a gente consiga vender. Se não vender, mano, não tem problema, eu dou uma abaixadinha no preço pra, no preço pra gente tentar vender. Estou testando essa carta do Paul Lopes. Eu vou colocar mais umas 3 aqui, pra quê? Pra quando ela bater 30k, a minha intenção é vender quando bater 30k. E uma coisa muito importante sobre essa carta que talvez você devesse anotar. Não existe, não existe, carta de overall 85, não existe carta de overall 85. Não importa se saiu na semana passada, em outras semanas, não existe. Carta 85, informe abaixo de 30 mil coins. Não tem, cara. Por quê? A galera está utilizando essas cartas nos DMEs. A carta do Paul Lopes, ela está abaixo das 20 mil coins. Eu olhei o mercado hoje mais cedo, estava abaixo das 20 mil coins. Por quê? Ela está saindo nos packs, ela está saindo na garantia. Então, assim, no meu ponto de vista, é, sim, uma grande oportunidade para investirmos nessa carta, ok? Eu tenho 2 milhões, 2 milhões e meio investido nessa carta e no Hugo, esqueci o nome do cara, mas é Hugo alguma coisa. Aquela outra, é, o lateral, né, da Espanha de overall 82. Diversifiquei entre essas duas cartas e eu acredito que nas próximas semanas a gente não vai ter tantas oportunidades de trade. Porque, é, não tem uma, não temos até então uma previsão de evento, né? Então, assim, é, essas cartas, foot birthday, irão sair dos packs, se não me engano, segunda-feira, não tem mais. Então, vamos ter uma semana meio parada. Até a EA anunciar um outro evento, teremos uma semana meio parada. Então, assim, acredito que o trade vai dar uma parada, vai ser um pouco mais difícil de fazer coins, por isso eu estou apostando nessas cartas, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o time. O time está básico, tá? O time está básico. O único ruim, galera, de jogar com esse time é que quando você entra em uma partida da WL, o cara olha o seu time e já quita, mano. O cara não quer nem jogar, tá? O cara não quer nem jogar, o cara já quita, 0x0, o cara perde a partida dele, você não ganha a vitória, os caras já quita. Então, é, é um time muito bom, mas por outro lado tem essa, essa, esse chateamento aí, tá? Em objetivos, não tem muito o que fazer agora, é, acho que nós pegamos aqui mais um, mais um pack, né? Pegamos aqui mais um pack. Acho que dá até para abrir esse pack aqui, nunca vem nada mesmo. Ó, só faltam três, né? Tem muita gente que já fez ali, já pegou o jogador dele. Vamos abrir esse pack aqui. Será que dá para abrir? Eu acho que dá, hein? Meu Deus, será que vai ser dessa vez? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Hum, não é o Alcaldi. Nossa, mano, meu Deus. Jesus, que paulada na cara, é o Arias. Jesus. Que merda, velho. E negoci... Ó, tá bom, tá bom, não foi de tudo ruim. Aqui, ó, o Luiz Alberto, pena que é inegociável, né? O Arthur. Talvez tenhamos ali alguns DMEs para fazer. É tudo inegociável, mano, tudo inegociável. Eu não tenho nenhuma cartinha ouro negociável. Depois eu gerencio isso daí. Não foi dessa vez que nós mitamos. Deixa eu mostrar para você aqui o... O nosso lucro de transferência da semana. Então, vamos lá. Ó, na verdade já estava configurado, né? Lucro, amigos, 7 dias. Chegamos aí a um lucro de transferência de 5.438.000 coins. É muita coisa para 7 dias. É muito gostoso, tá? Vamos ver o lucro total desde sempre. Então, desde sempre, chegamos ali a 19.599.000. Falta uma merrequinha para 19.600.000 coins, tá? É um resultado muito gostoso. Ainda temos bastante coisa investido naqueles informes que eu citei. Tem um trade massivo para a gente fazer amanhã, domingão. Acredito que o mercado vai dar uma caída, vai favorecer para que a gente consiga lucrar nesse aspecto aí. Lázaro, como que você ganhou esse tanto de coins, tá? O que você fez para ganhar esse tanto de coins? Deixa eu mostrar para você as novidades do Ultimate Team de hoje. Que aí a gente volta para trocar uma ideia a respeito de como eu ganhei essas coins, tá? Hoje, galera, só tivemos um, um DME, que foi o do Rucão da Massa. O Rucie brasileiro que está jogando lá no campeonato da China, na Liga da China. É um DME que pede um brasileiro e o overall médio 86. Assim, a grande questão é, né? A grande pergunta é, Lázaro, vale a pena? Cara, vou ser sincero para você. Quando eu olho para o meu time, eu não consigo julgar a respeito dessa carta. Teria que ver se encaixa no seu time. Tem quatro estrelas de habilidades, tem quatro estrelas de perna ruim. Tem um pace que, para centroavante, é ok. Chuta muito bem, né? Chuta muito forte, chuta de longe muito bem. O passe, para um atacante, tem um bom passe. Para um centroavante, tem um bom passe. Dribble, tem uma agilidade razoável, mas perde muito no balanço. Então, é aquele cara que, se você jogar para um lado e para o outro, é perigoso ele cair. E ter um físico muito, muito bom, tá? Então, assim, vale a pena? Cara, você vai ter que analisar no seu clube. Pô, quantos inegociáveis você tem, tá? Encaixa no seu time? Então, tudo isso aí você tem que avaliar. Outra coisa. Nós estamos chegando em um momento do FIFA, que, cara, jogadores de overall 89, 88, na verdade, já não fazem tanto milagre assim, cara. Então, por melhor que a carta seja, não tem como. Eu não vejo com bons olhos essa carta do Hulk, ok? Se, mesmo se encaixasse no meu time, etc e tal, eu tivesse tudo inegociável, eu não faria, tá? A opinião minha, e uma análise feita por mim, ok? Só tivemos esse DME. Vamos dar uma olhada aqui no mercado como estamos nesse momento. Os 83 já ultrapassaram a casa das 2 mil coins, tá? Acredito que até amanhã deve chegar a 3 mil. Os 83 razoáveis, acredito que já chegaram ali a 3 mil coins, tá? Os 84, cara, os 84... Tínhamos 84 no começo da semana. Rapaz, como que eu lembro? E como que eu não fico chateado, cara? Eu vendi Tadik. Tadik, Tadik, eu vendi por 1.500. Depay, eu vendi por 1.800. O Ramsic, que tá 5 mil, mano. Eu dei Kixel em mais de 300 Ramsic. Mas não temos muito o que fazer. Lucramos por outro lado, tá? Não posso reclamar. Lucramos por outro lado. Fizemos um trade muito bom, ok? Os overall 85... 85. O Naná, que estava por 5 mil coins no começo da semana, já bateu a casa dos 10 mil, tá? 9.700 ali mais. Eu acho que por 10 mil você não consegue comprá-lo facilmente. E as outras cartas de overall 85, acima de 14 mil, tá? Então, assim, mercado bem, bem em alta. Bem gostosinho o mercado pra vender. E aí, galera, a gente vai fazer uma análise do seguinte, né? A pergunta principal foi... Lázaro, como que você chegou... Como que você ganhou 5 milhões de coins essa semana? Como que você ganhou? Aí a gente vai voltar lá para o FUTBIN, tá? Lembra que eu falei que o Ananá estava por 5 mil coins no começo da semana? Outras cartas aqui bem mais baratas. O que você precisa entender sobre o trade, irmão? Existe a hora de você comprar. Existe a hora de você esperar. E existe a hora de você vender, tá bom? Então, assim, nesse período aí, nesse meio tempo, nesse trajeto, existe o lucro que você vai ter. Talvez o lucro vai ser um pouquinho maior, talvez o lucro vai ser um pouquinho menor. Vai depender da estratégia que você vai ter. Pra isso, pra criar essa estratégia, você precisa analisar o mercado. Então, por exemplo, o pessoal tem me perguntado demais. Mas, Lázaro, o que eu faço agora? Qual que é o trade que eu faço agora? Irmão, você não faz trade nenhum agora. Por quê? Se você vier aqui e comprar o Ananá por 10 mil, amanhã pode ser que essa carta caia de preço. E você, ao invés de ter lucro, você vai ter prejuízo, ok? Se você comprar o Martínez aqui por 4.500 agora, visando um lucro, pode ser que amanhã essa carta caia e você tome prejuízo. Então, assim, você tem que prestar atenção nisso. Você precisa ter essa maldade de mercado. E, assim, mesmo com o mercado em alta, Lázaro, eu consigo lucrar? Claro que você consegue. Sempre vai existir algum trade pra você fazer. Sempre vai. Porém, com, tipo, mais de 4.000 pessoas seguindo o meu canal, cara, eu não posso passar um trade que seja arriscado. Porque se a galera vai lá e faz e toma prejuízo, depois o pessoal vai voltar pra reclamar comigo. Então, assim, eu sempre tenho a cautela de passar um trade que ele é 100% seguro. Então, a gente procura sempre cartas que estejam abaixo de um preço de mercado médio. E aí a gente analisa ali qual foi o menor preço que essa carta bateu, qual foi o maior preço que essa carta bateu, qual que foi a média que essa carta ficou e, principalmente, qual que é o momento do mercado. O momento do mercado, ele está em alta nesse momento. Então, a gente tem que esperar ele ficar ou médio ou baixo pra que a gente possa fazer investimentos, ok? Então, assim, eu ganhei 5 milhões comprando antes, tá? Eu não ganhei 5 milhões, eu não ganhei apenas em uma semana. Eu ganhei 5 milhões em uma semana por causa da estratégia que eu planejei antes. Então, talvez, isso que falte para o seu trade virar de vez. Falta estratégia. Porque quando está em baixa, você não compra, você prefere ficar fazendo DME. Não sei se é uma boa estratégia. Aí, quando está em alta, você vai nos canais do YouTube pra poder perguntar, pô, galera, qual que é o trade? Ou vai tentar descobrir alguma trade dessa forma. Então, se torna muito mais difícil você ganhar coins nesse momento, tá bom? Mas, Lázaro, o que eu posso fazer para ganhar coins nesse momento? Você pode, sim, analisar o mercado, analisar algumas cartas. Cara, com literalmente qualquer carta, você vai conseguir ganhar coins. Vamos pegar, por exemplo, aqui, o Martínez. A Rave Martínez. Então, assim, o Rave Martínez, no PlayStation 4, ele está saindo por 7.100 coins. No Xbox One, 6.500 coins. No PC, 6.700 coins. Como que você ganha coins em cima desse cara? Vai lá no seu console, analisa o preço real. Pô, essa carta está realmente por esse preço? Por quê? O FUTBIN, ele tem um delay, tá? Ele tem um delay. Então, você vai descobrir o preço real dessa carta. E, mano, você vai tentar ou sniper ou pegar no lance, lucrando de 500 a 1.000 coins por carta. Por quê? Sempre vai ter aquela carta que vai passar no lance mais barata. Sempre vai ter aquele cara que vai listar, para vender mais rápido, ele vai listar bem mais baixo. Entendeu? Então, às vezes o cara tirou no pé, que não está muito animado, não ficou contente com aquilo. Não olhou o mercado, não sabe como que está o mercado. Vai lá e lista muito mais barato. Então, são oportunidades que você tem. Dá trabalho para caralho. No meu ponto de vista, ficar dando no lance, ficar snipando para poder ganhar de 500 a 1.000 coins, para mim, é a pior estratégia possível. E tem que ser feita somente por aquelas pessoas que têm muito tempo. Porque se você não tem tempo, cara, você vai estressar, você não vai conseguir. E, tipo, você vai simplesmente surtar e vai falar assim, mano, esse negócio de trade, isso não funciona, isso não dá certo. Sendo que não é verdade. O que está acontecendo é que a estratégia que você adotou, ela não é a melhor. Ok? Então, por isso, eu vou falar mais uma vez. Existe o momento de você comprar, existe o momento de você esperar e existe o momento de você vender no trade. Se você memorizar essas três coisas, você vai conseguir lucrar bastante. Beleza? O que tende a acontecer com o mercado amanhã? Eu acredito que amanhã o mercado deve dar uma subidinha a mais, tá? Apesar de que ele tende a cair hoje e amanhã dar uma subidinha. Não é o suficiente para você arriscar. Porque os 85 estão muito caros. Só que a maioria da galera, os 85 e os 84, a maioria da galera já fizeram os DMEs que eles tinham que fazer. Entende? Então, agora a tendência é ter uma queda pequena hoje e amanhã ter uma leve subida. Sendo que a melhor estratégia é você deixar para comprar no domingo após a premiação do Square Battles. Ok? Vou tentar, não vou prometer, mas vou tentar fazer live como fizemos na semana passada. Domingão, a live começa às 21 horas, assim que sai a premiação do Square Battles. Então, a gente abre a premiação, joga um pouquinho de WL e depois a gente faz ali durante uma hora, uma hora e meia. Quem sabe até duas horas, se estiver muito bom, a gente pega algumas cartas lá para fazer de investimento. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Já sabe, né? Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário aí. Se você lucrou com algumas das nossas dicas, mano, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback. Porque ajuda outras pessoas a encontrar o nosso conteúdo também, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo conteúdo. Forte abraço. Tchau. Fui.